Boa noite, boa noite! Muito bem-vindos a mais uma live com o Revalida USA. Meu nome é Leonardo Queires e hoje estamos dando continuidade a nossa sequência de lives aqui, pré-lançamento do curso, que acontecerá amanhã, quarta-feira, ontem foi terça com a Flávia, hoje, quarta com a Letícia, amanhã, quinta-feira, lançamento. O pessoal aqui perdeu as oportunidades até então, vai poder entrar amanhã. Para começar, o pessoal já sabe, aqui embaixo tem o coraçãozinho, quero ver esse coraçãozinho pulando aí, pulando para o pessoal mandar para os outros e também clica no aviãozinho aqui para mandar para os seus colegas. Manda para pelo menos três, manda para pelo menos três, quero ver se hoje a gente bate recorde de novo na live aí. Essas lives têm sido muito boas, especialmente hoje com a doutora Letícia, que eu nunca fiz live com ela, né? Primeira vez, a gente se encontrou mês passado em Miami, encontrei com ela, com o Júlio, gente boa, acabei conhecendo também a Denise, corretora lá na região de Orlando. E hoje a gente está fazendo a primeira live, eu com a Letícia aqui, vai contar um pouquinho da experiência dela e das coisas que acontecem no caminho, que nos tiram o nosso foco. O pessoal já está entrando em peso, vai o pessoal no Telegram também, só para avisar aqui, depois não quero ouvir ninguém falando, Léo, não, não tem depois, Léo, não adianta pedir depois. Quem não está no grupo do Telegram ou não entrou na lista de espera para receber os meus e-mails automáticos, que eu nem mando muito, nem mando muito, é geralmente um por semana, agora com o lançamento está tendo um pouquinho mais. Quem não está lá ou no grupo do Telegram não vai receber o desconto, não vai receber o desconto para investir no curso Revalorio USA amanhã. Então, ou você entra no grupo do Telegram, ou você se cadastra na lista de espera, ou faz os dois, né? Mas as primeiras pessoas a receberem o link para investirem no curso, elas receberão no grupo do Telegram, seguido pelo e-mail, seguido pelo Instagram. Mas o Instagram não tem desconto não, tá? O Instagram vai pagar inteiro, com valor na bucha. Alô? Alô? Tudo bem? Bem, e você? Está me ouvindo bem? Estou, estou te ouvindo bem, está tudo ótimo aí, o áudio está tudo certinho. Ah, que ótimo. E aí? Boa noite! Boa noite, boa noite. Estava na faculdade hoje o dia inteiro, é isso? É, não vou nem te falar que eu só tirei o scrub, coloquei uma coisinha bonitinha, para ficar mais social. Eu ainda estou de scrub aqui, eu ainda estou de scrub, nem queria scrub. Bom, na verdade a calça eu ainda estou, mas... A calça ainda está. É, a live é assim, né? A gente faz do jeito que dá, né? A gente faz do jeito que dá. É assim mesmo, dá certo, dá certo. A gente faz do jeito que dá. Exato. Letícia, muito obrigado por aceitar esse convite, fico muito feliz. A gente já se conhecia online fazia muito tempo, mas pessoalmente foi agora em agosto, né? Que eu fui aí em Miami. Estou bem conhecendo a Letícia e o Júlio. Me levou para jantar num lugar sensacional. E a gente trocou uma ideia e agora estamos aqui ao vivo com todos vocês que gostam muito da Letícia, tem muitos seguidores, ela dá muita dica boa. E eu achei que era uma ótima oportunidade trazê-la aqui para falar a respeito do processo de revalidação. E o tema que a Letícia sugeriu são dos, como é que a gente chama, as distrações, né? As distrações no processo de revalidação. Eu acho que são muitas, são muitas. Letícia, pode ter, acho improvável, pode ter algumas pessoas que não te conheçam ainda, mas acho muito improvável. Então, só para cobrir isso daí, fala um pouquinho sobre o teu histórico aí de formada, desde o Brasil até aqui nos Estados Unidos, do que a gente está fazendo atualmente. Ok. Bom, eu sou Letícia, eu sou natural de Vila Velha, Espírito Santo. Eu me formei em odontologia na FAESA em 2010 e no ano seguinte eu me mudei para Bauru e lá eu fiz minha especialização em ortodontia. Depois disso eu voltei para a minha cidade, comecei a trabalhar em consultório, montei o meu e na mesma época que eu estava montando o meu consultório eu conheci o Júlio, que hoje é meu marido. Só que o Júlio já morava aqui nos Estados Unidos, então a gente ficou no relacionamento dois anos à distância, até que, ou vai ou racha, né? A gente decidiu casar. Então a gente começou a avaliar como é que a gente ia ficar juntos, né? E entre o Júlio voltar para o Brasil ou eu vir para cá, eu decidi vir, comecei a pesquisar sobre como que eu conseguiria ser dentista aqui, continuar o que eu já estava fazendo. Oi, minha conterrânea Mariana! Então eu decidi vir e começar esse processo que é uma loucura, dicas de passagem, né? Então assim, na verdade, eu sempre falo isso no meu Instagram, que eu não vim como a maioria das pessoas que vêm, né? Em busca de uma vida melhor, de uma valorização profissional. Eu vim atrás de um homem. Ó, o Júlio tá com moral, hein, Júlio? O Júlio tá com moral aí, ó. E deu certo! Deu certo, deu certo, deu certo. Então veio pra cá, foi em que ano que você veio pra cá mesmo? Ah, foi em 2017, 2017 eu me mudei. Isso. Em 2017. Eu imagino que, como a grande maioria das pessoas, se não, talvez todas, muitos empecilhos nesse caminho de vir pra cá. Júlio, que homem! Muitos empecilhos pra chegar aqui e depois, no processo de aplicação, muitos empecilhos, muitas coisas te puxando pra direção errada, muita gente não incentivando. Isso aconteceu também, né? Sim, muito. Nossa, muito. Bom, quando... Primeiro que, principalmente pra nós mulheres, né? Quando a gente fala, ok, eu vou casar. Aí qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem? E aí, quando vai ter filho? Então, assim, primeiro é essa pressão da família. Tem muita essa pressão. Eu vim pra cá em 2017, eu já tava com 28 anos. O Júlio, ele não vai gostar, mas o Júlio é 8 anos mais velho do que eu. Então, querendo ou não, é a família dele e a minha família. Poxa, mas e aí? Quanto que vocês vão ter filho? Aí a gente sempre falava, vai, a Leia tá no processo, né? De revalidação, ela vai ter que entrar numa universidade ainda. Ela tá estudando, tá fazendo as provas. Mas aquilo também pesa em cima da gente, né? Nós, como mulheres, a gente pensa, poxa, eu tô com quase 30. E aí? Aí eu fazia minhas contas na cabeça, né? Bom, vamos supor que eu vou demorar dois anos pra entrar numa residência. Fazer todas as provas e tudo. Mas dois anos de residência. Só aí são quatro anos. Eu vou estar aqui com 32. Meu Deus, eu vou estar velha. E a gente começa a colocar essa pressão em cima da gente. Fora toda a pressão que já tem do processo em si, né? Então, esse foi um dos grandes desafios que eu vivi. Essa coisa de maternidade, família, ele aí vai esperar. E se você ficar muito velha, né? Que a gente acha que 30 e poucos anos é velho pra ter filho. Então, foi assim. Eu cheguei a pensar. Então, eu vou ter um filho antes de começar a faculdade. Hoje eu vejo que seria um desafio maior ainda. Porque eu vejo que as mães que estão no processo, que tem filhos muito pequenos, é bem sofrido. Os bem pequenos, né? Os filhos bem pequenos é um pouquinho complicado. É um pouquinho complicado. Porque quando eles chegam nos cinco anos, eles têm a escola de graça, né? Então, muda. Muda, né? Aí dá uma, assim, a troca do sistema, tipo de creche. Eu tenho que pagar, eu tenho que arrumar alguém pra cuidar. Opa, agora meu filho de graça? Na creche o tempo todo? Na creche, na escola toda? Muda, fica muito mais fácil. Eu acho interessante uma coisa que você tá falando da maternidade também, porque nós brasileiros temos a ideia de que eu vou me formar, eu vou estabelecer minha profissão, eu vou ganhar dinheiro, meu consultório, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e depois eu vou ter filho. Essa que é a nossa ideia, né? E eu não sei, o programa que você tá fazendo é diferente do que eu fiz, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, mas o programa que eu fiz foi odontologia. O teu é A.D. Gui, né? E é focado apenas em dentistas estrangeiros. Então, não tem americano entrando no seu programa, né? Não digo americano, desculpa. Formado nos Estados Unidos ou Canadá. Não, não tem. Não tem. Então, é um programa diferente do que eu fiz. Eu fiz odontologia. O número de pessoas com filhos na minha turma, eu não acreditei. Porque a cultura é diferente, né? A cultura aqui, eles chegam 23, 24 anos, casado com um filho, e eu assim... É isso mesmo? É assim mesmo que funciona? Pode, Arnaldo. É. Pra nós, brasileiros, é um choque bem grande. Não, não dá. A sequência não é assim, pessoal. Vocês estão um pouquinho adiantados. Não é bem assim que funciona. Mas, culturalmente, aqui é uma coisa diferente, né? O tanto de gente casada com 22, 23 anos, assim... Eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso. Mas, realmente, é um desafio. A Lintz... Eu tive a Annelise... Eu tinha recém-aplicado pra faculdade. Quando eu fui aceito, ela ainda... A Lintz tava grávida. E, quando eu entrei na faculdade, a Annelise tinha dois meses. Dois mesinhos só. Eu entrei em janeiro. Ela nasceu em novembro. E o Luca nasceu um ano e meio depois. Eu tava no meu primeiro ano de curso. Um ano e meio de curso, quando nasceu o Luca. Mas, a... É uma dificuldade um pouquinho maior. Crash, né? Fazer isso. Pra lá, pra cá, né? É, mas eu acho também que é uma pressão em cima da gente, sabe? A gente, como mulher, a gente tem muito isso de... Ah, é... Ah, até 30 anos de ter filha. Ah, e aí? Se eu não conseguir ter? Enfim. É algo que mexe muito com a gente. É o primeiro desafio. Porque, também, o Júlio já tava aqui há muitos anos. O Júlio já tava bem estabelecido. Então, na minha cabeça, poderia passar, né? Ah, quer saber? Vou trabalhar como auxiliar de dentista. E aí, eu vou ter meus filhos. Vou cuidar da casa. Já tá tudo bem. Tudo certo. Mas, e aí? Daqui a um tempo, como que seria a minha cabeça, né? Com isso. Pensando que, depois de tudo que eu estudei no Brasil. Tudo que eu investi no Brasil em educação. Eu deixei por si só. E fora, também, que o Júlio tá no meio imobiliário, né? Então, por várias vezes, eu pensava. Quer saber? Eu vou tirar minha licença de Realtor. Vou começar a vender casa. Faz um bom casamento, né? Exato. Então, são essas coisinhas que vão aparecendo. E que, quando você vê, você deu uma rasteira em você mesma. Você começa a ver, também, a dificuldade que é de você conseguir entrar em um programa. Como que é competitivo. Principalmente, a gente, assim, né? Teoricamente, eu não posso me mudar da Flórida. O Júlio tem o negócio dele. Então, ixi. Alguém falou aqui. É verdade. Desculpa. Eu não falei. Eu faço o curso de EGD da UF hoje, tá? Eu entrei em 2021. E me formo... Não. Entrei em 2020. E me formo ano que vem. 2022. Desculpa. Então, continuando. A gente não podia se mudar. O Júlio é muito bem estabelecido aqui com a empresa dele. Então, as minhas opções eram muito poucas, né? Pra eu continuar na Flórida. Então, isso pesa muito pra gente. Aí, você começa a ver falar. Ai, gente. É impossível. Como é que eu vou entrar num programa desse? São 400 aplicantes pra 12 vagas? Não. Você quer saber? Que a gente começa a pensar. Ah, vou ter que fazer borde. Vou ter que fazer toffe. Eu vou ter que aprender inglês. Eu cheguei aqui sem falar inglês. Então, é muita coisinha. Se a gente não for forte... Uma coisa que me chama a atenção quando acompanho os teus stories é que tu faz aula de inglês hoje, né? Faço. Tu faz aula de inglês hoje. Então, pro pessoal aí que é desmotivado, que acha que tudo é fácil. A Letícia já entrou no curso. Já tá quase se formando e tá fazendo aula de inglês, né? Exato. Então, pra muita gente que... Ah, não. Não sei falar inglês. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tem que fazer a coisa acontecer. Não adianta ficar em casa sem fazer nada que não vai dar certo. Exato. Pessoal, só pra lembrar aqui, ó. Clica aqui embaixo. Tem o aviãozinho. Manda pra pelo menos três. Clica no coraçãozinho que vai divulgar. Já bater mais de 90 pessoas na live. Tá estourando aqui. Vamos bater cem agora. Letícia, o inglês é uma das coisas. Uma das barreiras que o pessoal para, né? O que que tu tem pra dizer pro pessoal a respeito do inglês? Bom, vamos lá. Eu ouço muito, eu recebo muita mensagem das pessoas falando. Ah, tem como fazer o borde sem falar inglês? Ah, tem como fazer o processo sem falar inglês? Gente, tem como fazer o borde sem falar inglês? Tem. Mas como que você quer se mudar pra um país, que é os Estados Unidos, onde a primeira língua é o inglês, sem falar o inglês? Então, já tira isso da sua cabeça. Ah, eu vou fazer as provas primeiro que não preciso do inglês. Não, já começa a estudar inglês. Começa agora. Começa agora. Pega já um livrinho, começa a assistir série, sabe? Com legenda em inglês. Começa a melhorar seu inglês, sim. Eu cheguei aqui, eu não falava inglês, tá? Eu não falava inglês. Falava nada. Eu chegava em restaurante, quando eu ia pedir minha comida, eu olhava pro Júlio sempre. Quando o garçom vinha, e aí, o que você vai querer? Eu já olhava pra ele. Até que chegou um momento que ele desviava o olhar de mim. Tipo assim, primeiro. Pressão. Pressão. Então, eu falo que eu aprendi inglês sobre pressão. E uma coisa também que a gente faz muito, a gente se acomoda. A gente chega aqui, a gente fala o quê? Vou procurar um consultório brasileiro pra eu trabalhar. Aí tá um grande erro que você vai cometer se você fizer isso. Procure exatamente um consultório americano. O primeiro consultório que eu fui trabalhar era americano. Eu cheguei lá e falei, quer saber? Exato. Procura. Eu falava inglês? Não. Sabe o que eu fazia? Eu escrevia no caderninho. Ok, como é que eu vou falar? Hello, good morning. My name is Letícia. I am the dental assistant. I'm going to see you today. The doctor is coming. Eu tinha que escrever. Eu colocava no Google o tradutor. Gente, o Google é pra isso. O Google não é pra procurar o próximo show do Wesley Safadão, não. O Google é pra procurar coisa útil. Exatamente. Então, assim, eu fui me esforçando muito, muito pra poder aprender. Tomei muita rasteira. Teve o doutor que eu trabalhei até eu entrar na faculdade. A primeira vez que eu fui trabalhar com ele, foi um amigo que me indicou. Ele falou, olha, eu não sei se essa menina vai voltar porque ela não fala inglês. E eu me esforçava muito. Eu falava, não, agora eu vou ter que voltar lá de novo. E ele me deu a segunda chance. E nisso, eu estudando também inglês, fiz um curso na FAU. FAU eu fiz, são quatro meses de curso intensivo. FAU é for the Atlantic University, essa ou não? Isso, essa mesmo. Fiz um curso intensivo de inglês super bom. Três meses, era aula de nove da manhã, três da tarde. Depois eu fiz, também lá na FAU, eu fiz um curso que era dia de sábado. Depois eu fiz mais um outro, em outra escola que era perto e ainda continuava estudando em casa. E agora eu faço aula particular, né? Que agora o meu é só pra corrigir o sotaque, né? Que é pra aprimorar agora. Eu não quero, gente, eu não quero, desculpa, eu não quero ser uma doutora e falar Hi, I want you to be... Eu quero que o meu inglês esteja no meu nível. Faz sentido, faz sentido. Pro pessoal que vem perguntar, Léo, então quer dizer que eu posso ir pro Estados Unidos sem falar inglês? Poder, pode? Vai se dar bem? Aí é outra história. Eu conheço gente que se formou com o inglês limitado, tá? Se formou com o inglês limitado. Esse pessoal apanhou e eu não sei como é que eles estão hoje, mas se formaram. Só que assim, limitado não quer dizer que eles não sabem falar. Eles sabem se comunicar. Eles sabem participar de uma conversa, tá? Mas eu não recomendo pra ninguém suar desse jeito. Não vale a pena. Não vale a pena. Pra quê? Pra fazer esse esforço todo se você não quer, né? Léo, se eu não falo inglês, devo comprar teu curso pra... Vou aprender tudo aí pra entrar na faculdade? Não, não compra meu curso. Porque eu sei que vai ter uma dificuldade grande e eu não vou conseguir te ajudar da melhor maneira. Simplesmente, né? Eu sou bem sincero. Sou bem sincero, pessoal. Não vou ficar contando histórias de que é fácil ser inglês. Porque não é. Ah, mas eu conheço alguém que passou no bolso sem falar inglês. Ótimo. Então, espero essa pessoa passar na faculdade. Se formar, você é um dentista bem-sucedido. Aí tu me fala dessa história. Exato. As pessoas têm essa ilusão de que... Porque o pessoal fala muito. A dentista ganha muito dinheiro nos Estados Unidos. E realmente, ganha. Mas agora, você vai querer mudar de país, vir pra cá, pra ser um mediano de novo? Sabe? Você já tá passando por isso no Brasil. Você vai querer mudar de país. Fazer todo esse processo que é super cansativo, chato, estressante. Pra você ser mediano de novo? Então, isso é básico, gente. Não, não. O inglês sempre... Lógico, nunca vai ser igual a um português. Quando eu vou explicar um tratamento pra um paciente em português, é excelente. Quando eu vou explicar em inglês, eu tenho dificuldade. Mas eu ainda procuro melhorar a comunicação. Normal. Até hoje eu também tenho dificuldade. Até hoje eu tenho dificuldade em inglês. Até hoje, assim, em um ambiente social, com música alta, em grupo, se o pessoal tá falando um assim a dois metros do outro em uma roda, eu tenho que estar 100% ligado pra tentar entender 80% da conversa. Fora a máscara, né? Fora a máscara. Até hoje, eu tô aqui faz oito anos, então, assim, não quer dizer que você tem que ter o inglês perfeito, mas você tem que se esforçar pra poder se comunicar. Tem que esforçar pra poder se comunicar. Isso é essencial. Então, isso é uma das distrações que o pessoal tem, é o inglês. Ah, Léo, o inglês... Complicar. Bota no cursinho e começa. Segunda distração aqui. Tô velho. Tô velho. Essa também é uma boa. Tô velho. Tô velho. Vou fazer porque eu tô muito velho. É, tô velho. O que que tu acha aí do pessoal que fala isso aí que... Tô velho. Tô com 30 anos, Léo. Tô velho. Não dá até eu me formar... Uh, vou tá com 36. Tô velho. Tô acha que esse pessoal tá certo ou tá errado? Bom, vamos lá. Os meus professores da faculdade, que pra mim eles são assim, os gênios. Alguns ainda trabalham em consultório e um deles tem 78 anos. Ou seja, se você se formar com 38, você ainda vai trabalhar com 40 anos. Então, acho que velho, né? Vamos lá, galera. Não existe isso. Eu ouço muito principalmente aquilo que eu falei das mulheres, né? Eu tô velha, eu quero ter filho ainda, mas aí eu vou morar em outro país. Eu não vou ter minha família pra ajudar. Como é que eu faço, gente? Se ficar pensando isso, você vai... Traz a mãe junto. Traz a mãe junto pra ajudar. Minha mãe tá... A mãe foi embora faz dois dias. Passou cinco semanas aqui. Ih, que beleza, hein? É. Não, mas é... Esse pessoal do Tô Velho... A maioria do pessoal que tá no meu curso, eu acho que já passou dos 40. A maioria. Se eu não me engano, a maioria já passou dos 40. É um pessoal que tem determinação. Não é a idade. É a determinação. O pessoal tem que parar com essa daí de... Porque, assim, ó. Quanto mais tempo você passa pesquisando a respeito de revalidar e fica falando pra si mesmo eu tô velho, eu tô velho, eu tô velho, mais o tempo passa. Exato. Mais o tempo passa. E esse daí também é outro ponto. As pessoas não querem investir em informação de qualidade. Tá? Isso é muito importante. Eu sou exemplo vivo disso. Por quê? Quando eu cheguei aqui, não tinha nenhuma plataforma pra ajudar a gente a ter informação de qualidade. Então, o que eu tinha que fazer? Ah, ligava pra universidade. Então, pesquisava no Google. Ouvia dos outros, das outras pessoas. Ah, esquece o F. Você não vai entrar nunca. É muito difícil. É impossível. E não sei o quê. Quando você não tem... E outra. Quanto que eu já gastei de material que eu nunca usei? Porque eu não sabia. Eu via, entrava no Google, procurava. Ah, vou comprar esse material. Ah, vou comprar esse daqui. Ah, vou comprar esse daqui. Quando eu vi, eu tava cheio de material que eu nem precisava. Por quê? Informação errada. Então, às vezes as pessoas não querem investir um pouco pra já ter informação. Vocês vão economizar tempo demais. Tempo, estresse, dinheiro. Então, invista em informação de qualidade. Não fica com miséria. Primeiro, que não é um procedimento barato. Você tem que consultar um advogado de imigração. Isso custa. Os boardes custam dinheiro. Tudo isso vai custar dinheiro. Agora, você não quer investir em algo que já vai te dar informação. Já vai te dar o caminho das pedras. O que fazer. O que estudar. Gente, antes de começar a estudar pro board, vocês não têm ideia. Tem um milhão de coisas que você tem que fazer. Você tem que mandar o seu currículo não sei pra onde. Esperar que eles mandem a sua nota de volta. Com isso, você manda pro ECE. Cria um PIN. Nem lembro mais como é que era isso. Só pra descobrir isso, eu tive que ligar pra umas cinco pessoas. Então, imagina, olha o tempo que eu gastei. Sim, exatamente. Eu queria muito que na minha época eu tivesse um Léo pra falar assim, não, minha filha, entra aqui, conecta aqui. Ainda mais eu com computadores. Pelo amor de Deus. E o pessoal tem que pensar que tempo é dinheiro. Tem muita gente, tem muitos dentistas de muita qualidade no Brasil ganhando dinheiro bom. que poderia estar atendendo pacientes, poderia estar fazendo mais um casinho de dez facetas, botando trinta mil no bolso. Mas não, não quer gastar, né? Eu vou usar um exemplo aqui, que se eu for parar pra falar pro pessoal, o pessoal vai achar que eu sou idiota, né? Mas tem aqui grupos de compra coletiva, né? Específico de ortodontia. E eu faço parte de um. Eu pago mil e trezentos horas por ano. E eu ganho desconto em inúmeras plataformas. Aí apareceu um outro grupo de compra coletiva, que a maioria das empresas já estão na primeira que eu tô. Já estão lá. Então, assim, não faz o menor sentido eu pagar mais de mil e duzentos horas pra participar de uma segunda. Não faz. Só que aí tem uma empresa, uma empresa que é American Orthodontics, que eu uso o brackets dele, e eles não estão no meu grupo inicial. Não fazem parte. E eles fazem parte desse outro grupo. Aí eu parei pra fazer as contas. O tanto que eu pago em brackets, qual que é o meu custo por ano do grupo, e quanto que eu vou ganhar de desconto. Aí eu parei, fiz as contas, tá, esse grupo vai me custar mil e duzentos dólares pra comprar de uma empresa só. E o meu desconto anual é de mil e oitocentos dólares. Então eu tô pagando mil e duzentos, e eu já tô recebendo mil e oitocentos de volta. Ou seja, eu tô com um lucro de seiscentos. Né? É pra dar conta. É básico. Quantas pessoas parariam pra pensar, assim, mil e duzentos dólares? Jamais que eu vou pagar mil e duzentos dólares pra ter desconto em uma empresa só, se eu já tenho... Não vou, não faz sentido. Mas se tu parar pra fazer a conta... Exato. Não, e... Eu sempre falo, também chega no momento que você tem que se preparar pra uma entrevista, pra um bem de teste, e aí as pessoas falam, ah, você fez curso? Eu fiz um curso pro bem de teste. Foi o único curso nesse meio todo que eu fiz. Eu fiz um curso de bem de teste, sabe por quê? Eu era uma ortodontista vindo do Brasil, trabalhava basicamente o dia inteiro com orto, e eu precisava fazer um preparo pra uma coroa e uma restauração anterior num bem de teste. Como é que eu, de quatro... Trezentos e poucos aplicantes tiveram no meu ano, eu fui uma das quarenta chamadas pra entrevista. Já eliminou uma galera. Como é que eu vou vacilar nesse momento? Como é que eu vou vacilar? Quer saber? Eu não vou gastar, não. Eu não vou gastar não sei quantos mil dólares pra fazer um curso, pra me ensinar a fazer preparo. Vou! Vou, porque é a minha oportunidade. É agora. Agora é a minha hora de arrasar. Tu lembra quanto é que foi o teu bench test, o teu curso preparatório? Paguei três mil dólares pra três dias de curso. Eu fiz a mesma coisa. Três mil dólares. Eu acho que foi três e duzentos, se eu não me engano. Três dias de curso, eu fiz na Virginia como um health university, na vice onde eu acabei sendo aceito. Mas eu, um dos cursos que eu fiz foi o preparatório do bench test. Na verdade, na nossa seta não tinha outras coisas assim disponíveis, né? Era o que a gente achava era curso de bench test. Não tinha. Hoje tu acha gente preparando pra entrevista, personal statement. A Júlia apareceu aqui pouco. A Júlia Kirsten, ela ajuda o pessoal bastante com personal statement, conta as coisas, currículo. Isso conta muito, gente. Conta muito. Eu já vi gente não ser chamada pra uma entrevista porque o currículo não tava legal. Tudo conta, tudo. É muita. Pensa. É aplicação de gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tem gente da Índia. Tem gente da China. Tem muita gente da América Latina que são muito bons de mãos, assim como a gente. Então, vocês pensam. É muito aplicante. Então, um diferencial, um detalhezinho pode fazer a diferença. Pode colocar dentro ou fora. Então, não é hora de economizar. Sabe? Não é hora de economizar. Principalmente com informação. Eu vejo muita gente que quer vir. Gente, se informe. Procure um advogado de imigração. Veja suas possibilidades. Procura desde o beabado. Passo a passo. Eu vejo muita gente preocupada, assim. Ah, Letícia. Você pode fazer harmonização facial aí? Nos Estados Unidos? Ok. Eu sei que é uma curiosidade. Mas se você tá no processo de revalidação, não se preocupa com isso agora. Não se preocupa. Vai se preocupar como é que você começa a estudar. Ah, por onde? Qual é o material do borde? Sabe? Como que eu faço pra poder aplicar pra fazer o borde? Tudo isso. Exatamente. Porque é um investimento. Eu usei esse exemplo ontem na live com a Flávia. Teve um colega que aplicou pra um monte de faculdades que esqueceu de mandar documentação suplementar. Acho que foram, se eu não me engano, seis faculdades. Simplesmente jogou dinheiro fora das seis faculdades porque eles não consideraram a aplicação dele. Uma coisa simples. E aplicação o quê? 700 dólares? Não, a minha aplicação... Sem a suplementar é menos. Sem a suplementar, dá em média uns 200 dólares. Mas quando tu bota suplementar, aí sobe. Porque cada faculdade tem o FII deles, né? Mais o Bench Test. Isso. O Bench Test que foi 750. Isso. Tu paga na suplementar. Então, essas coisas que vai te distraindo. Por quê? Se você... Principalmente informação. Você não tem a informação correta, você começa a desanimar. Você desanima muito. Então, aí começa. Aí você é dentista que, por exemplo, na Flórida, você não precisa fazer nenhum curso para ser uma assistente de dentista. Você só precisa de um work permit, né? Que é uma permissão de trabalho. E aí você consegue um trabalho que o dentista te paga 25 dólares a hora. Aí pronto. Aí está difícil. Você não consegue... Ah, como é que apliquei? A gente perdi o deadline para aplicar para aquela faculdade. Aí quer saber? Estou ganhando bem. Vou ficar aqui mesmo. Minha vida está tranquila. Poxa, você vai deixar de fazer 150 mil no ano para fazer quanto que dá aí quando ganha 25 dólares a hora? 40 mil no ano. Exato. Então... Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E isso acontece muito. Parou porque arrumou um emprego. Eu vou comentar aqui três coisas. Primeiro, que tu falou já de auxiliar, né? Quantas pessoas param porque... É muito fácil se auxiliar. Eu entrei como auxiliar. Eu entrei ganhando 22 dólares a hora. Depois eu pedi um aumento. Fui para 24 dólares a hora. Trabalhando como auxiliar de ortodontia. E para muita gente, 24 horas. Se for fazer a conta, que muita gente ainda faz, né? Tá, vamos supor 40 mil dólares por ano. Eu vou fazer o câmbio. Dá 200 mil reais. Mais de 200 mil reais. Nossa, é mais do que muita gente quer no Brasil. Mas, pessoal, aqui você gasta em dólar. Então, não faz o câmbio. Não para para comparar. Exato. Porque você ganha em dólar, tá? O que vai acontecer se você focar demais no seu trabalho de auxiliar? A Flávia só apareceria e dá um oi. Oi, Flávia. Obrigado pela participação aí. Se você focar demais no trabalho de ser auxiliar, o que vai acontecer? Você vai perder o foco da sua aplicação. E aí é o que a Letícia falou. Ah, mas o boi... Putz, perdi o deadline. Ah, perdi isso. Perdi aquilo. E começa a empurrar com a barriga. Aí tô velho. Aí tô velho. Ah, não, passou dois anos, agora tô velho, né? Vai sempre arrumando uma desculpa. Então, assim, não pare para focar em trabalho de auxiliar. Ah, Léo, mas... Isso aqui eu já ouvi bastante. Léo, mas eu não sou auxiliar. Eu vou ser dental hygienist na Flórida. Dental hygienist ganha 70 mil por ano. Tá, vai lá. Não precisa fazer faculdade. Eu faço só a prova, né? Só para vocês terem uma noção, a provinha para ser dental hygienist, a provinha, é praticamente a prova que você tem que fazer para ser dentista. Só para dar essa noção para vocês. O grau de dificuldade é muito similar. O que que muda? O que que muda? Não tem que fazer os preparos e as restaurações no paciente, mas tem que fazer a proflaxia, o raspagem subjentival, né? Tem que fazer com a mesma que eu fiz. Com o paciente. Com o paciente, que é a mesma que eu fiz. Talvez agora com o Covid esteja um pouco diferente. Talvez... É, mas já voltou, já voltou. Já voltou? Com o paciente novo. É. Pessoal, é a mesma prova que eu fiz para ser dentista. Só tira a parte de restauração e de coroa que é no manequim. Então, para que você vai ser dental hygienist? Outra também que eu ouço. Ah, mas é um investimento muito alto. O quê? Você vai pagar... Eu pago 69 mil por ano. Nossa, você vai gastar 69 mil por ano, dois anos? Meu Deus, você é louca. Não, é muito dinheiro. Gente, quanto tempo, Léo? Fala aí, Léo. Quanto tempo você paga essa dívida? Se quiser. Se quiser. Eu vou pagar a minha no máximo tempo possível, porque os juros estão muito baixos. O Júlio que entende dos juros aí nos Estados Unidos, ele fala que é a hora de refinanciar a casa e tudo. Então, eu vou enrolar a minha e eu acho que eu vou pagar em 10 anos, que eu vou refinanciar agora em janeiro, quando acabar o negócio do refinanciamento. Devo pegar uns juros de 1,8, 2, no máximo, acho. Pago que é mil e pouco por mês? Mas assim... E é para o governo? Paga 1.300. Eu pago atualmente 1.300 por mês. Mas assim, se quiser pagar, se o juros estiver mais alto e quiser pagar e trabalhar realmente, dá para pagar em menos de 10 anos assim, com facilidade. Com facilidade. É só o pessoal fazer as contas. A Letícia está em uma faculdade aí, 70 mil por ano para arredondar, 140. Bota na calculadora juros médio aí de... Quem pega empréstimo do governo paga um juros um pouco mais alto, antes de refinanciamento. Bota... Joga alto. Joga alto. 6%. Vem quanto tempo você paga. Salário médio de 150 mil por ano. O que eu costumo falar é o seguinte. O salário é médio. De recém-formado. De recém-formado. De recém-formado. Se você quiser sair do Brasil, estudar inglês, passar no board, pagar o que pagou, passou na faculdade para querer ser uma pessoa mediana, fica no Brasil. É, fica no Brasil. É isso que eu falo também. Se for para querer ser uma pessoa mediana, não. Eu espero que você ganhe mais do que isso. Eu falo que 150 mil é média. Mas se você está se forçando tudo para chegar aqui, com a sua experiência brasileira, né? Exatamente. Tem isso aí. Tem que chegar para ganhar mais. Então, pessoal, não pare. O apelidei não. Alguém botou o apelido de O Caminho da Flórida. Eu não sei quem que foi, mas uma pessoa chegou para mim e falou, Léo, ouvi dizer que O Caminho da Flórida é a melhor coisa para fazer, porque a gente chega lá, ganha dinheiro e depois paga pela faculdade. É a primeira coisa que eu falei assim, o que está falando do Caminho da Flórida? Eu não entendi. Não, é o caminho que a gente... O Caminho da Flórida sempre se lasca. Não, Léo, é o caminho que é o seguinte. É o caminho que é o seguinte. Tu entra pela Flórida e tu vai ser dentro do Hygienist na Flórida e tu ganha dinheiro para pagar a faculdade. E aí tu paga a faculdade do bolso. Tu faz as contas. Faculdade de 70 mil... Tu ganha 70 mil dólares por ano trabalhando. Tens o teu custo de vida para pagar. Vai pagar imposto. Quanto tempo tu acha que vai demorar para te juntar dinheiro para pagar a faculdade? Poubada. Não faz o Caminho da Flórida. Pega o empréstimo e faz a faculdade. Exato. É, o empréstimo... Bom, esse aí... Eu acho que o Léo tem até mais informação sobre isso no curso, né, Léo? Sobre negócio de financiamento. Eu, como eu sou o Green Card, né? Eu tenho o Green Card. Eu peguei direto através do site do governo. A própria faculdade ajuda nisso. Tá? Agora, eu não sei como funciona. Eu sei também que o visto de estudante tem algumas faculdades que fazem tipo um parcelamento. Existe um milhão de opções, né, Léo? O Léo sabe melhor disso aí. É um assunto bem complexo. Mas, de maneira geral, o que eu falo é o seguinte. Se você não tem a possibilidade de pegar um empréstimo com o governo, com o Green Card, no caso, antes de começar a fazer o processo de aplicar para a faculdade e tudo mais, eu recomendo que você faça um planejamento financeiro. Por quê? Porque não adianta você aplicar para a faculdade, que acaba sendo muito caro, e depois você não tem dinheiro para pagar, né? Porque você acaba jogando dinheiro fora. Conheço gente também, já ouviu história de gente que passou em faculdade e chegou na hora, ah, como é que eu vou pagar agora? Não sei. Ah, eu vou pegar empréstimo. Na minha situação, eu não consigo. Tem como? Tem, mas são situações específicas. Você tem que se programar antes de, né, fazer esse empréstimo aí. Só uma outra coisa aqui, rapidinho. Então, bateu 99 aqui, quero ver se bateu 100, galera. Bateu 100, eu não vi. Bateu 100. Então, vamos botar de novo no 100 aqui. Clica no aviãozinho, manda para a galera, manda para a galera. Clica no coração e vamos divulgar para bater 100 de novo, que eu perdi ali quando bateu 100. Pergunta aqui. Vale a pena pegar empréstimo no Brasil e pagar em dólar? Uma questão pessoal. Ah, sim, sim, senhor. Falei, falei. Bateu 100, falei 100, te dá uma despeçada aqui. Ah, bateu 100, bateu 100. Bateu 100. Bateu 100. Bateu 100. Bateu 100. Isso aí. Arroba, isso é uma pergunta pessoal, cara. Isso é uma pergunta pessoal. Se vale a pena ou não, é tudo risco, né? Risco. Eu sempre falo que, assim, é uma tríade, né, Léo? Vê se você concorda comigo. Gente, eu falo isso pela minha experiência, tá? Às vezes vocês me perguntam coisa que eu realmente não sei, porque eu fui muito focada para a UF. Mas eu sempre falo que é uma tríade. É o processo imigratório, tá? De você se mudar para os Estados Unidos, você ficar legal. Aí, ó. O nome está falando que a gente bateu 102. Bateu 102. Desconto, parte de mais desconto. Bom, o processo imigratório é um deles. O segundo é a situação financeira, você fazer esse planejamento para vir com o dinheiro que, gente, vocês vão gastar, vocês vão ter que investir, tá? Eu tenho um sócio investidor que se chama Marido. Eu sempre falo que... Bom, eu vim por ele, né? Então, era o mínimo que ele tinha que fazer. Então, deixa ele fazer a minha. É o mínimo. Era o mínimo. Esse homem aí, esse homem. É, o homem. Então, é imigração, o planejamento financeiro para você vir e a parte do borde de estudo. Tá? São esses três. Um não depende do outro, mas, ao mesmo tempo, não tem como você fazer um sem o outro. Sabe? Não tem como você viver aqui sedente dos Estados Unidos se você não tiver esses três. Estou certo ou você acha que eu viajei um pouco? Certíssimo. Não, não viajou em nada. Certíssimo. E só para o pessoal ter uma noção, muitas vezes o pessoal diz assim, ah, mas eu não me casei, não achei uma noiva, um noivo americano. E aí? Só para você ter uma noção, pessoal, não vou falar nome aqui porque é questão pessoal, mas tem gente que está no meu curso, que está na live aqui agora. Se quiser falar, eu sou essa pessoa, fica à vontade. Mas tem gente que está na live, que está no meu curso, que pegou visto a Green Card via E-B2-NW, né? Tem pessoas aí que fizeram. Tem, inclusive, uma outra colega que mora aqui em Charlotte, ela é dentista também, eu acabei conhecendo por causa do Revalida. Ela fez o processo sozinha, sem advogado, e ela recebeu o Green Card. Não estou falando que é fácil. Não é. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é garantido, mas é um dos caminhos, tem inúmeros caminhos que você pode sentar para botar a perna nos Estados Unidos, pessoal. Vou falar rapidamente aqui, pegar uma tangente, só porque uma coisa que a Letícia falou que é muito importante, imigração, essa chamada que ela deu é muito importante. É o seguinte, se você não vai se casar, como nós acabamos nos casando aqui, você tem que pensar como que você vai entrar nos Estados Unidos. Às vezes você pode entrar com o dinheiro do bolso. Se já tem dinheiro, vai lá, o dinheiro do bolso, paga as coisas aí, consegue empréstimo. Segunda opção é visto de Green Card Self Petition, que você é o EB2NW, que a pessoa é uma pessoa tão boa, tão forte, que ela consegue entrar aqui nos Estados Unidos. Lembrando só que eu não sou advogado, eu estou falando a respeito de coisas que eu ouço falar. É potente ouvir isso. Então, isso não é conselho legal para vocês, são apenas sugestões. Deixar bem claro. Outra questão que você pode fazer é um visto com sponsor. Um visto com sponsor. Ou seja, alguém aqui nos Estados Unidos quer trazer você para trabalhar. Tem muito disso. Tem muito, muito, muito. Só tem que ir atrás. O pessoal me pergunta muito, com quem que eu falo? É um grupo que eu conheço, que é muito conhecido por fazer isso. Chama-se de Epstein Group. É na Flórida, aí perto de onde a Letícia mora. Eles fazem esse processo de imigração, porque eles têm contatos com empregadores que buscam pessoas aqui, desculpa, pessoas nos Estados Unidos que buscam pessoas fora dos Estados Unidos e em outros locais. Eu vou escrever aqui só para o pessoal Epstein Group, que daqui a pouco o meu coisa vai começar a bombar de pergunta. E pensem, vocês, tudo isso custa dinheiro, tá? Ninguém vai fazer nada de graça para você. Você quer morar nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é capitalista. Tudo que custa dinheiro. O processo custa dinheiro. Isso dá para o borde custa dinheiro e informação custa dinheiro. Muitas vezes eu recebo muita mensagem no inbox e eu demoro muito para responder. Por quê? Estou estudando para depois fazer dinheiro. Exatamente. A gente tem trabalho para fazer, né? Exatamente. Outras opções, só para o pessoal ter essa noção. Então, já falei três coisas aqui que dá para você fazer. Dá para você entrar via acadêmica. Entrar como professor. Quanta gente entrou como professor aqui nos Estados Unidos e recebeu o Green Card e depois está livre? Muito. Agora, o interessante do professor, voltando às coisas que a Letícia já falou, sabe o que acontece com o pessoal que está como professor? Entrou aqui, passou um, dois, três anos, recebeu o Green Card, está pronto para aplicar e o que que fala? Ah, estou velho. Estou velho. Ou então, estou ganhando bem. Estou ganhando aqui 120, 130 mil, 150 mil por ano. Estou ganhando bem. Às vezes, o professor, geralmente, se não tem o diploma, pode ganhar um pouquinho menos, talvez ganhe 100 mil aí por ano. Ah, mas eu estou bem. E aí, cara, naquelas tentações que te tiram do caminho da revalidação e te botam na estabilidade. Verdade, exato. Mas, ó, pessoal, você tem professor brasileiro, eu tive professor brasileiro, a Unicê tem um monte de professor brasileiro, Thais Abordin, professora brasileira, tem um monte, é um grande caminho para vocês entrarem aqui. A UF é uma das faculdades que mais tem professor brasileiro, tá? Gente, toda essa questão que a gente está falando, é legal vocês sempre conversarem com advogados de imigração, tem vários detalhezinhos que você tem que ter, tem uma lista de requerimentos que você tem que seguir. Tudo isso que a gente está falando é porque, principalmente o Léo, ele conversa com muita gente, né, que está nesse processo. Então, a gente sabe disso. Outra coisa que eu lembrei. Ai, eu sou especialista, como é que eu vou voltar para a faculdade, vou fazer coroa, vou fazer dentadura, meu Deus, não, eu não me vejo fazendo isso. Gente, eu falei muito isso. Eu também. Eu falei muito isso. Tem assim, alguém espera em fazer uma coroa. Esse ser sou eu. Gente, a gente aprendeu até, depois desses um ano e meio já, né, que eu estou na residência, a minha cabeça fez assim, ó, puf. Eu não era dentista, eu era ortodontista. Hoje eu sou dentista e especialista em ortodontia. Hoje eu me vejo assim, porque a minha base agora aumentou demais, demais. É uma periodontia. Quantas vezes, Léo, quantas vezes você fez um probing em um paciente de orto? A gente nunca faz isso. Raro, raro. Hoje a minha cabeça já é outra, outra, outra. Bom, a Eduarda está aqui falando. Como escolher uma boa faculdade? Olha, Eduarda, eu vou ser bem sincera com você. Não escolha a faculdade, deixa a faculdade te escolher, né? A faculdade te escolher. A faculdade te escolhe. Aplique em todo lugar. E deixa te escolher. Só para responder, duas perguntinhas que apareceram ali rapidamente. Cadê aqui? Passa rápido essas perguntas aqui. Passa voando. Já até me perdi. Não posso reclamar de você. A Cíntia comentou ali. Faculty não necessita ter licença. Faculty, em muitos estados, acho que na grande maioria, posso enganar, mas em muitos estados, você consegue uma faculty license, que é uma licença limitada a trabalhar na faculdade. Você não precisa ser dentista formado nos Estados Unidos. Somente com especialização conhece algum cargo acadêmico? Somente. Eu acho que isso já é bastante coisa, não é pouca, né? Mas eu recomendo para quem quer cargo acadêmico buscar experiências americanas. Ah, não. Acho que ela está perguntando se só com especialização que consegue um cargo acadêmico provável, né? Ah, não. Não necessariamente. Porque aqui nos Estados Unidos, depende da faculdade, tem muitas faculdades que são... Que tem departamentos de general practice. E o departamento de general practice é muito grande. Que é... Tem os departamentos de especialidades. Aí você dá ordem da especialidade. Mas tem departamento de general practice, onde geralmente eles não contratam especialistas para esse departamento. Pode até ter. Por exemplo, um especialista em prótese trabalhando no departamento de general practice. Às vezes acontece. Mas dificilmente você vai ver um ortodontista trabalhando no departamento de general practice. A VCU tinha um departamento de general practice muito grande. Era o maior departamento. E era lá que uma brasileira dava aula. Então você não precisa de especialização. Mas, recomendo ter um pé nos Estados Unidos, uma experiência americana para conseguir uma vaga como professor. Eu acho que isso é muito importante. Ah, alguém perguntou do meu curso. Vai lá, vai lá. De qual foi o curso que você fez de prepara e onde? Você fez um curso para se preparar para a UF? Eu fiz o curso... Assim, quando... A primeira vez que eu estava aplicando, eu já queria aplicar só na UF primeiro. Qual que era o meu gol? O que eu combinei com o Júlio, né? Porque o Júlio era o meu parceiro de aplicações. Era assim, eu vou aplicar na UF. Se eu não for aceito esse ano, eu vou esperar o ano que vem, eu vou aplicar de novo na UF. Se não rolar de novo, aí eu vou para outra faculdade. Eu vou aplicar em outra. Porque eu queria a UF, eu gostava muito do programa. Em um ano que eu fiquei indo lá, eu ia visitar, eu conhecia os residentes e pegava dica, eu pegava tudo. Quando eu fui chamada para a entrevista, eu já estava praticando. Por quê? Os residentes estavam ali dentro, já me falavam mais ou menos. Olha, eles pedem preparo de coroa e depende qual que vai ser a coroa que eles vão pedir. Então, eu já tinha meu mini laboratório na garagem, eu já praticava. Quando faltava 10 dias para o bench test, eles me mandaram um e-mail especificando tudo o que ia ser pedido no bench test. Me bateu um desespero. Eu achava ainda que eu não estava preparada. E aí eu fiz o curso. Para fazer um refinement, só para fazer um refinamento. Para eu ter certeza que estava perfeito. Foi aí que eu fiz o curso. Então, eu fiz específico para o bench test da UF. Uma das coisas que é interessante a respeito da vida da Letícia, é que quando eu falo do meu método Reduza, quem já assistiu a aula do método Reduza já conhece, quem não assistiu, vai lá no YouTube depois da live e assiste essa aula, pelo amor de Deus. O pessoal vem perguntar, Léo... É de graça essa aula? É de graça, de graça. Tem aula percueta lá. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão usando o YouTube para quê? Para ver clipe da Anitta? Não, vai ver o vídeo do meu. Vai lá no YouTube. Método Reduza. Porque o pessoal vem perguntar, Léo, como é que eu me torno dentista nos Estados Unidos? Existem inúmeras maneiras. Eu preciso saber três coisas de você antes de te responder. Você quer ganhar quanto? Você quer trabalhar em algum estado específico? Por quê? Porque quanto que você quer ganhar vai determinar... Às vezes você pode querer fazer um caminho que talvez não vem tanto, mas é isso que você quer, pronto. É um caminho, né? E a terceira coisa é o que você quer fazer. Às vezes você quer ser professor, não precisa revalidar. Exato. Tem gente que já é professor no Brasil e gosta, quer dar aula. E se você quer ser especialista e quer morar especificamente na Flórida, e quer ser especialista em ortodontia, e quer ter o título de especialidade, não tem jeito, você vai ter que fazer revalidação de dois anos no mínimo, seja com o EDG, como a Letícia está fazendo, ou um programa de odontologia, e depois fazer especialização em ortodontia. Ah, Léo, mas eu quero só fazer especialização. Então faz, mas não vai trabalhar na Flórida. Então por isso que é muito importante você saber onde você quer trabalhar, quanto você quer ganhar, e o que você quer fazer para decidir o seu caminho. Exato. Então isso você vai aprender lá na aula do Métor Redoso. A Letícia tem o que eu chamo de limitação geográfica. O maridão, levou ela para ir, está na Flórida. A Letícia vai morar no Mississippi? Provavelmente não. A Letícia quer morar na Flórida. Então a aplicação dela tem que ser targeting, tem que ser focada nas escolas da Flórida. A Letícia soube jogar o jogo, se preparou e passou. Então assim, o planejamento dela que ela falou agora para vocês, é exatamente o que eu falaria para ela há dois anos. Foca aqui, se é aqui que quer ficar, foca aqui. Mas sabe que se não der certo vai ter que abrir teu leque. Exato. Eu já tinha uma segunda opção, era Boston. O Júlio já sabia. Bom, se eu não passar na Flórida, bora para Boston, dois anos e a gente volta. Eu tinha três faculdades que eu apliquei. A VCU, Chicago, Illinois e Michigan. Por questões de Michigan estava a Lúcia Servidense, com quem eu não tinha trabalhado. Era uma faculdade relativamente, não era tão cara. Chicago é uma cidade fantástica, relativamente barata, com muitas vagas. Boston também tem bastante vagas, né? Boston tem bastante vaga. E a VCU, que era mais perto de casa e também era barata, e era curta. Foram as três. Boston era a minha quarta opção e quinta opção era Colorado. Só que como a aplicação para Boston e Colorado era bem mais tarde, não queria gastar dinheiro. Então eu só apliquei para que a aplicação era lá em junho, né? E a aplicação de Boston era... Tem isso também. Tem um deadline, tem uma parte de um site que fala, assim, todas as aplicações. Então dá para a gente também se guiar por ali. Igual alguém perguntou aqui, Leia, o fato de você ter aplicado somente, a Marina, ter aplicado somente para a UF foi um ponto positivo, já que mostrava para eles que você realmente queria essa universidade, ou pode ser um ponto negativo? Olha, pode ser um ponto positivo na hora da entrevista, né? Eu falar que eu apliquei só ali porque eu quero ali, ou pode me fazer perder um ano, né? Porque agora eu só apliquei para uma. Eu vou ter que esperar o ano inteiro para aplicar de novo? Mas o que acontecia na UF? A UF acabava as aplicações em outubro. A BU, que era a minha segunda opção, a Boston University, era até 31 de dezembro. Então eu tinha uma janela, eu tinha tempo. Então caso eu não fosse aceita, mas mesmo assim, a primeira vez eu ainda falei. Na minha entrevista o diretor me perguntou, qual é o seu plano B se você não entrar aqui? Eu falei, ah, você vai me ver sentar nessa cadeira aqui de novo ano que vem, que eu quero esse programa. Então eu ia realmente voltar. Eu não ia já aplicar de cara para a BU. Eu ia voltar. Eu acho que o bom, para complementar o que a Letícia falou, além de ter esse planejamento, você tem que ter uma resposta que convença a pessoa de que tem algum motivo importante pelo qual você está fazendo aquilo. No caso, a Letícia tem um motivo importante. Tudo tem que ver a história que você conta. Tem que ver a história que você conta. Se você chegar lá e aplicar para a Flórida, porque... Perguntar, tá, mas por que só a Flórida? Isso aqui é extremamente concorrido. Por que não aplicou para um monte de faculdade? É porque eu acho que eu tenho um currículo muito forte e eu acho que eu sou uma pessoa competitiva para estar aqui. Tu vai se jogar debaixo do ônibus. É, eles não querem dizer que é verdade. Porque vai demonstrar falta de humildade. Vai demonstrar falta de humildade. É. Agora, por que você aplicou para a Flórida? Ah, porque eu vim para cá do meu país, o meu marido está aqui, tem um negócio aqui, eu estou me preparando muito para passar nos programas da Flórida para que a gente não precise se mudar. Ele tem um negócio aqui, fica difícil mudar o negócio dele, mas se eu não conseguir aqui, porque eu sei que o programa de vocês é extremamente competitivo e eu não consegui passar por algum motivo, eu já tenho a faculdade A, B e C engatilhada, que o deadline é um pouquinho mais tarde, eu vou poder aplicar. Pô, diferença de resposta. É, tudo, até isso você tem que tomar muito cuidado. As respostas que você dá numa entrevista. E outra, não querendo puxar a sardinha para o meu programa, mas gente, eu sou apaixonada pelo meu programa. Vocês que me seguem, vêm. Eu saio de casa às seis e pouco da manhã, volto, tô cansada? Tô cansada, mas tô super feliz. A gente tem... E esse foi um dos pontos que eu usei na minha entrevista. Vocês têm ideia, como que eu conhecia já o programa. Eu já sabia todas as máquinas que a gente ia ter acesso lá dentro, né, que é a CEREC, a máquina do... A White Arrow, do Invisalign. Quantos programas nos Estados Unidos tem essas máquinas? Quase nenhum tem. Eu já sabia que eles tinham a intenção de se tornar 100% digital, que é o que a gente tá tentando fazer lá hoje. Então, eu conheci tão a fundo que eu realmente me apaixonei pelo programa. Então, eu acho que quando eu sentei ali, eu fui além. Eu consegui além. Por quê? Eu estudei muito. Não só o borde, não estudei, né, só top e tal. Não, eu estudei o programa que eu queria. Então, eu acho que isso... Não adianta você chegar assim pro Léo e falar, ah, Léo, sabe, eu tô cansada. Ah, tem 10 anos que eu não sou dentista aqui no Brasil, mas eu soube que aí nos Estados Unidos ganha muito bem, então eu vou embora, meu amor. Você vai ficar lá embaixo aqui também. Mesmo que você se forme, mesmo que por um milagre você consiga uma vaga em alguma universidade, você vai ser triste e frustrado de novo em outro país. E sem falar a língua ainda. E sem falar a língua, é. Então, assim, o fato de aplicar pra uma faculdade pode te ajudar ou pode te complicar dependendo da sua história e das suas respostas quando as perguntas aparecerem. Você não quer ser visto como uma pessoa que demonstre falta de humildade. Isso aqui não é bem visto aqui. Ainda mais pra quem já é dentista em outro país. Ali apareceu, o colega perguntou, meu filho está fazendo undergraduate na Penn State após 4 anos, são mais 4 de graduate in dental school. São 4 anos, a única escola nos Estados Unidos que são 3 anos é a University of Pacific, se eu não me engano. Fora isso, todas são 4 anos de odontologia. Deixa eu ver o que mais que alguém perguntou. Precisa ter mestrado no Brasil pra dar aulas nos Estados Unidos? Não, não precisa. Gente, alguém sabe ficar a salva. Ficar a salva lá e ficar a salva. As perguntas que vocês me mandam, tá vendo, o Léo tem todas as respostas. Às vezes vocês me deixam perdidas. Perdidas. Eu sei muito pouco. Tô falando, eu estudei o programa da UF inteiro. Eu era uma mosquinha ali dentro. Só observando o que eu queria. É ele que vai saber mais desse programa. Preparação. O colega perguntou, se você consegue dar aulas nos Estados Unidos, depois de alguns anos, consegue revalidar e poder exercer fora da faculdade, não é a minha área de expertise e eu não vendo essa ideia no curso de que eu vou te ensinar a fazer isso, tá ok? Eu sou muito cauteloso quando eu falo em relação a essas coisas, sim. Já ouvi histórias de que é possível, sim. Mas eu nem entro em detalhe, nem pergunto aqui. Eu não comento nada. Mas só pra te dar uma noção, já ouvi que é possível em casos extremamente limitados. Porque você, como professor aqui, você não vai ter o green card já, né? Você vai ter uma permissão de trabalho, né? Isso, alguma coisa assim. Inicialmente, geralmente, é a permissão de trabalho que depois leva ao green card. Então, depende do caso. Tudo isso é o que eu faço. Vocês têm que procurar um advogado de imigração. Vocês param de miséria. Eu sei que o dólar tá alto, mas vai investir pra você ter informação de qualidade. Daqui a pouco junta família, junta filho, esposa. Vambora pros Estados Unidos. Chega aqui com cara de tacho. Quem conseguir o green card, especialmente se você já tem filho, é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Quem consegue o green card, seja via um sponsor que traz você pros Estados Unidos. Tudo, pessoal, sempre, claro, o que eu recomendo aqui é fazer a coisa certa, de maneira legal, de maneira correta, tá? Então, seja um sponsor, seja vindo pra uma faculdade, seja conseguindo o EB2 e NW, seja, né? Conhecendo alguém. Conhecendo alguém. Porque o green card, ele te abre as portas do financiamento. Você não precisa do green card pra todos os financiamentos. Existem algumas exceções ali, mas o green card, ele te abre as portas com facilidade, apenas dependendo de você, tá bom? Sim, é, não, gente. Então, se você tiver condições de falar pra um advogado, conseguir um caminho, te abre muitas portas. Até porque tem muitos programas que só aceitam residentes com green card. O meu programa é um deles. É, tem alguns. Tem alguns. A Tufts, se eu não me engano, também é assim. Isso, a Tufts também. Indicação de advogado. Eu recomendo, e vou dar um disclaimer aqui, só pra vocês saberem, eu acabei entrando muito em contato com o Epstein Group. Falo bastante com eles. Eles são patrocinadores do Revalida USA. Tá? Disclaimer. Eu não recebo dinheiro por indicação deles. Não recebo nada disso. Só pra vocês saberem. Se for uma ou dez pessoas, eu não ganho mais, não ganho menos. Eles são patrocinadores do Revalida USA. Eu recomendo o Epstein Group. Eles já fizeram o processo de um colega meu. E eles têm essa expertise especialmente no sponsor, nos vistos sponsors. Tá bom? Beijo, Gizline. Beijo, Andréia. Alguém perguntou aqui, pra falar um pouco do board. Eu não vou entrar no detalhe do board, porque senão a gente já tá em uma hora de live e a gente vai passar pra três horas de live. Mas eu quero saber de vocês aqui, pessoal. Quem tem interesse em coisas do board, quem tá interessado... Eu não tenho curso do board, mas tem gente que estaria interessada em comprar um curso do board. Coloca eu aqui embaixo. Escreve eu, eu, eu. Eu quero ver quantas pessoas estão interessadas nesse tal do board aí. Ah, então vai fazer curso de board. Vai fazer curso de board. Vai fazer curso de board. Bota quem tá interessado no board. Agora, outra... Eu acho que a gente cobriu bastante coisa aqui. Eu tô com a minha listinha aqui, que eu tinha comentado antes. Eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Estou velho, não falo inglês, perda de tempo, perdi muito tempo, vou gastar muito, peguei um emprego e desistir, fazer economia na preparação. Tem bastante gente do board, hein? Nossa, tem bastante gente. Mas vamos ser sinceros, porque a gente já passou do momento board. Mas é muito sofrido estudar pro board. É chato, é chato. É muita informação, é muito material. Todo dia... Você cria uma rotina, alguém até perguntou como é a minha rotina. Gente, não adianta eu falar assim pra vocês. Ah, todo dia eu acordava super disposta, sentava e estudava. Não. Tinha dia que a minha irmã, às vezes eu ligava muito pra minha irmã, enquanto eu tava sentando pro board. Ela falava, pelo amor de Deus, sai um pouco de casa, vai lá na Marshalls, filma pra gente. E eu fazia isso. Às vezes eu já tava a minha tarde inteira dentro da Marshalls, filmando e eu não estudava. Acontece, tá? É muito difícil. Então, assim, eu tive a oportunidade de ficar em casa quando faltava três meses pras minhas provas. Eu ficava em casa e estudava full time. Mas antes eu trabalhava, chegava em casa e dava uma estudada. Mas não rende muito, não. Não rende muito? Vou ser bem sincera. Nossa, eu me atrapalhava muito. Mas tem uma coisa também, né, Letícia? Quando nós fizemos o board, a gente fez a parte 1 e a parte 2, né? Ah, é. Tem isso. Agora tá mais fácil. Todo mundo que tá fazendo agora tá... Assim... É, eu já... Tiveram alguns colegas que não passaram, mas a maioria dos colegas do meu curso ali já vários já passaram agora recente. Um bateu na trave. Ficou em 74. Ai! Mas a grande maioria do pessoal que fez o integrado já passou. O pessoal já passou. Então, o pessoal tá indo bem aí no board. Tô vendo que tem bastante gente interessada. Apareceu uma pergunta aqui no privado. Quero pedir transferência da minha faculdade no Brasil para uma nos Estados Unidos. Qual seria o melhor período para transferir a faculdade? Vai lá no meu canal do YouTube. Procura nos... Pergunta... Na playlist Pergunta do Dia e tem um vídeo te explicando exatamente sobre isso. Tem isso também? Tem essa possibilidade? Vou dar um spoiler aqui. Não. Não tem. Mas eu ia deixar a pessoa ir lá procurar e achar o vídeo. Tem que ir atrás, né, Letícia? A gente tem que ensinar o pessoal a ir atrás. Verdade. Por mais que você compre o curso, gente, não quer dizer que o Lé vai chegar e olha, toma, a aplicação tá aqui. Só manda. Gente, tem que correr atrás. Tem que ir atrás. Eu ensino o caminho. Eu ensino o caminho. Pessoal, vamos finalizar aqui. Quem quiser mandar mais algumas perguntas aqui no privado ou no grupo geral aqui, manda para a gente finalizar porque a Letícia tem que estudar. Tem aula amanhã da manhã. Não posso segurar ela aqui por três horas. O pessoal mandou aqui. E trabalho montado no Brasil comprovado. Ajuda na aplicação? Ajuda, claro que ajuda. Acho que tudo ajuda, né? Acho que tudo ajuda. Tudo ajuda. Tudo ajuda na aplicação. Privado aqui, mensagem privada. Léo, tá na hora de fazer curso do Board. Letícia, eu não vou fazer curso do Board, não. Mas eu acho que eu tô mais para a gente inventar alguma coisa aí. Do Ben de Teste, eu me proponho a fazer um curso. O Ben de Teste é uma boa, hein, Letícia? O Ben de Teste é uma boa. Eu acho que é uma parte muito difícil. A minha área é mais prática. E eu fiz o Ben de Teste. Assim como você, eu trabalhava só com ortodontia, né? Fazia, nossa, tempão. E pra mim foi importante. Eu fiz, assim, se eu parar pra pensar, Léo, é um investimento bom e tal? É. Tem como tu fazer um curso Ben de Teste do Piniquim? Tem. Só que tu vai ter que comprar tudo e fazer o negócio, né? Tu comprou muito material e treinou em casa. Tu não treinou? Sim, eu assisti a uns vídeos no YouTube do... Como é que é o nome daquele cara? Stevenson. O Stevenson. Eu via os vídeos e preparava em casa. Tanto que o cara que me deu o curso, o doutor Neto, ele falou pra mim, ó, você veio 99%. Você só precisava refinar um pouquinho. E foi o que aconteceu. Beta, eu descobri porque 10 dias antes me mandaram um e-mail falando o que que seria o Ben de Teste. Eles mandam, né? Às vezes mandam, às vezes não. Não sei como é que é. Geralmente, pelo que eu sei, a maioria das faculdades não mandam. A minha mandou 10 dias antes de exato. Vai ser preparo tal, preparo tal, restauração tal. É, isso aqui já ajuda, né? Mas assim, dá pra você fazer em casa, mas mesmo assim, você vai gastar dinheiro, cada dente, se eu não me engano, são 3 dólares. Você vai cortar lá 20 dentes, 60 dólares. Fora o manequim, que é uns 200. Coloquei tudo na conta do Júlio. Tudo na conta do Júlio. O Júlio vai cobrar essa conta depois, hein? O Júlio vai se aposentar mais cedo e vai te deixar trabalhando. Vai, eu vou deixar ele com as crianças. Deixar com as crianças, isso aí, vai ser stay at home, dad. Vai ser stay at home, dad. Pessoal, vamos começar a finalização aqui, vou responder mais algumas perguntas. Carol, obrigado pela olhologia, Carol. Ah, rapidão, Léo, deixa eu só falar uma coisa. O Jorge me lembrou aqui, o meu caderno. Eu tenho um caderno que é um resumo do board, tá? Do board 2 que eu fiz. Então, eu fiz um projeto, tá lá no meu Instagram, tem a foto com o caderno, eu limitei até um dia aí. Eu vou reabrir a venda desse caderno. Na verdade, o dinheiro nada vem pra mim. Vocês vão ajudar instituições do Brasil de cachorros abandonados. Então, tem tudo explicadinho lá. você manda o dinheiro pra uma das instituições que eu marquei lá, vocês me mandam um comprovante e eu mando esse caderno pra vocês em PDF. É super bom, tem muita informação legal pro board. Já ajuda. Aí, ó, galera, isso aí não dá pra perder uma dessa, hein? Tudo mastigado. Já teve feedback bom ali, ó. Eu comprei maravilhoso esse caderno, ótimo. O meu caderno não dá pra vender porque o meu garrancho ninguém entenderia. O meu era o garrancho. Ninguém entenderia. Ninguém entenderia. Gislane perguntou ali, depois que você aceita o programa, tem que comprovar todos os cursos certificados colocados no resumê? Então, eu sei não, nunca me pedido nada disso. Depois que você entra no programa? Não, depois que você entra Nem antes de entrar no programa não precisa comprovar nada? Nem antes de entrar? É, também acho que não. Não precisa comprovar. Só assim, só a faculdade e a especialização. É, mas sim. É, que a gente já mandou pro ECE. É, curso de final de semana essas coisas, senão não tem comprovação nenhuma, trabalho não precisa de nada. Pessoal, muito obrigado. Acho que terminamos as perguntas aqui. Nós batemos média de mais de 100 pessoas. A live foi um sucesso também com a doutora Fantástica, com a Letícia aqui, que tá na Flórida, que é um lugar que muita gente quer chegar, né? Muita gente quer acabar parando na Flórida. Não culpo vocês por ter essa mentalidade que a Flórida realmente é boa, é um lugar bom pra se morar, é um clima bom, né? Ainda mais lá em The Ray, onde a Letícia mora. É muito bom. Mas saibam que também tem os Estados Unidos inteiro pra você trabalhar. Não precisa ser só na Flórida, tem gente que quer pra outro lugar, tem muito lugar bom nos Estados Unidos. A Flórida é bom porque o pessoal acaba, né, tendo o clima bom, tem muito brasileiro, né? Tem a praia, muita gente mora na região de praia, mas nos Estados Unidos inteiros tem muito lugar bom pra você trabalhar e viver bem. Pessoal, acho que apareceu mais uma no privado aqui. Compensa fazer curso de especialização antes de mudar para os Estados Unidos? Acho que não. Acho que não, mas depende muito do que você quer fazer. Se você quiser... Você já tá planejando, né, Vi? As pessoas me perguntam muito isso, tá? As pessoas falam assim, mas você é ortodontista no Brasil, você tá fazendo um programa de clínico geral, então você não vai mais ser especialista, gente? Conhecimento, ninguém vai arrancar dessa cabecinha, não, cabeçona. Ninguém vai arrancar dessa cabeçona, não. Conhecimento. E aqui, como dentista geral, você pode fazer orto. Você só não pode falar. Você não pode colocar, sou especialista em orto. Mas o seu conhecimento, ninguém te tira. E o paciente não vai entrar no seu consultório. Aí, cadê esse certificado de especialista aqui nos Estados Unidos? Não, ele vai atrás de você. Exatamente. Todo conhecimento é válido. As pessoas que me perguntam se faz algum curso no Brasil, faça. Enquanto você tá no Brasil, gente, estuda. Realmente, não é só pra você ser um bom candidato pra uma faculdade. É pra você melhorar seu conhecimento também e você se destacar, né, aqui. Estuda pra você. O único motivo que eu falo assim, eu acho que não vale a pena, são as pessoas que vêm perguntar pra mim, Léo, eu vou fazer uma especialização pra me tornar o melhor candidato pra aplicar. Não necessariamente isso vai te ajudar. Não, é, não. Não necessariamente vai te ajudar. Concordo. Se você, ao invés de gastar, você vai gastar uma especialização, gasta no seu processo de se tornar um bom candidato, botando o pé nos Estados Unidos e tendo uma experiência americana. Isso aí. Você vai passar um mês numa faculdade aqui, você aprende inglês, cria contato, recebe cartas de recomendação, um monte de coisas. Verdade, concordo. Pessoal, muito obrigado, já passamos de uma hora aqui, a live vai ficar disponível, vou botar depois no meu canal de YouTube, tá, vai ficar disponível lá no canal de YouTube pra quem quiser assistir a qualquer horário. Quero agradecer a presença de todos, em especial, da doutora Letícia e de um cara que não apareceu aqui de presença, mas tá mandando as mensagens aí, liberou a Letícia pra fazer essa aula hoje, o homão aí, o Júlio, que em breve também vai ter, vai ter uma entrevista com o Júlio aí de como financiar a sua casa aqui nos Estados Unidos. Tem muito brasileiro que vem pra cá comprar a casa primeiro antes de revalidar o diploma e o Júlio vai ensinar vocês como fazer esse processo aí, tá bom? E como ser um parceiro de alguém que está no processo de revalidação, que isso é muito importante. Que é muito importante, que é muito importante. Eu posso também, tenho que agradecer também a minha esposa que segurou as pontas aí durante esses dois anos que eu tava, dois anos de faculdade, mais o período pré, né? Período de preparação que é muito importante. Verdade. É um trabalho em equipe, não é um trabalho em vida, é um trabalho em equipe. Verdade. Muito verdade. Valeu, pessoal. Obrigado. Até amanhã. Amanhã tem live de novo. Live de lançamento. Espero vocês todos amanhã, hein? Obrigado, Letícia. Obrigada a você. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.